O Corinthians avalia opções no mercado! O Lance visitou o Pacaembu para entender como estão as obras do estádio que não é utilizado para uma partida de futebol desde antes da pandemia. Para ver a galeria completa e o estado atual do estádio, que é tombado pelo patrimônio histórico, é só ir lá no nosso site. Para saber se Abel Ferreira estava certo sobre a seleção ter feito mal a Danilo, o Lance fez uma comparação do desempenho do volante palmeirense antes e depois da convocação. Em um mesmo número de jogos, o número de gols caiu, a precisão nos passes também e o número de cartões aumentou. E aí, olhando os números, o Abel tem razão? E com a indefinição sobre a permanência de Vitor Pereira para 2023, o Corinthians começa a trabalhar opções de mercado para caso o português não renove. Voivoda do Fortaleza seria uma opção que agrada a diretoria, mas é difícil tirar o argentino do Leão do Psy e ainda haveria concorrência com o rival Santos. Além dele, o nome de Jorge Sampaoli é bem visto, mas também gera desconfiança por relatos de problemas de relacionamento. Obrigado.